Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim trazer finalmente o teste das câmeras Então eu tirei foto em vários ângulos Todas as configurações possíveis que eu consegui, que eu lembrei Gravei vídeo pra vocês Então acho que vai dar pra tirar bem a dúvida Se o Exynos é melhor, ou se o Snapdragon é melhor Ou se não muda nada Então espero que vocês gostem Assistam aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu tava aqui gravando a maquiagem pra vocês O Exynos não aguentou Eu tirei print que deu mensagem de superaquecimento aqui E eu não tô usando nem ele pra espelhar a tela Tô usando o meu Snapdragon Então realmente gente, foi uma ótima escolha que eu fiz de trocar o celular Porque pra mim, para o meu uso, o Exynos não aguenta Então eu vou terminar aqui e depois eu faço uns takes de foto pra vocês E agora você vai comer um pouquinho, por favor Já que vai ter de casal E aí 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 Estamos gravando em 4K É 60 quadros né amor Essa é a qualidade A gente tá a favor da luz aqui né E essa é a qualidade Dá uma movimentada aí amor Pra eles verem como que fica Vou mexer os cabelos Porque no 60 quadros Pra quem não sabe É o movimento que muda É diferente do 30 quadros Fica mais fluido Fica mais fluido Sabe? Meus cabelos ficam mais Então vai Agora muda amor pro outro Bom gente Então estamos gravando agora Em 4K 30 quadros né Amor Estamos a favor da luz Então tá bem legal a imagem Espero eu Coloca pra aproximar amor Bem pertinho Pra vocês verem os detalhes Por favor Tá feio? Fala Vai falar o que você faz Tá aproximado Agora coloca no normal Calma Calma Aqui eu não saio de foco aqui O NAPDRAG é uma série de foco Deixa eu pôr no foco Daqui pôs no foco Agora sim Então os dois no foco Agora vou pôr no normal Voltar para o foco Ótimo Vou pôr no grande angular E voltando para a lente normal Então a gente estamos gravando agora em Full HD 60 Olha como que fica a qualidade Um pouquinho pior Agora estamos gravando em Full HD 30 Vou fazer os zoos aqui Que fica Dá pra fazer os zoos? Dá Grande angular O batom já todo craquelado Agora O foco Foco Isso Nossa Volta ao normal Pronto Bom gente Eu não vou nem testar mais as configurações de câmera mais baixa Porque a gente vai gravar em resolução o máximo possível sempre Que é a imagem boa Então uma coisa que o Augusto observou aí É que o Snapdragon No zoom 3 vezes Ele perde um pouco o foco Mais fácil do que o Exynos Então é pontinho para o Exynos Para de gravar agora Dá um sorrisão que eu adoro Já dei meu amor Eu gosto demais de sorriso Então tá bom Bom gente As minhas considerações finais Sobre as câmeras Eu achei sim Que a do Snapdragon É um pouquinho melhor Eu achei as fotos Eu ainda não editei o vídeo Gente Acabei de editar E eu acho que eu vou ficar com o Exynos Para tirar foto Porque eu achei que ele ficou muito superior Nas fotos E achei que nos vídeos também A pele ficou mais rosada Não ficou tão cinza O Snapdragon deixou meio cinza a minha pele O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários Se vocês concordam comigo O vídeo mais Eu achei as fotos Pelo menos no visor do celular Que ficaram mais claras Do que a do Exynos Posso mudar de opinião? Posso Mas por enquanto eu achei isso Outra coisa O Augusto notou Que o Snapdragon Perde o foco No zoom 3 vezes Ele perde o foco Um pouquinho mais rápido Que o Exynos Então eu achei bem legal Essa parte do Exynos Manter melhor o foco E infelizmente Nosso Exynos Quentinho Deu pau no meio do vídeo Que eu estava gravando Da maquiagem E ele não conseguiu Gente Não aguentou Eu estava usando a câmera Do Snapdragon Para gravar também E espelhar na tela Enquanto o do Exynos Estava só paradinha Gravando Então não estava nem espelhando Mas ele desligou Por superaquecimento Fechou a câmera Eu tinha percebido Que durante o vídeo Ele estava fechando a câmera Várias vezes Eu não sei se era por superaquecimento Ou se era por causa da memória Mas tanto que eu fui lá Apaguei um pouco de vídeo Deixei ele gravando Mas ele parou Por superaquecimento Então infelizmente Ainda estamos com esse problema No Exynos Então Para o meu uso Quem é usuário Um pouco mais pesado Que usa aplicativo Grava muito vídeo Jogos muito pesados Mas é aconselhado mesmo Você pegar a versão Com o Snapdragon Do S20 FE Gente Eu ainda não estou Tão bem Mas eu me esforcei Para fazer esse vídeo de hoje Deixa seu like Se inscreve no canal Porque vai vir vídeo ainda De Comparando as câmeras As da Gcam Que é a do Google A câmera do Google Com a câmera nativa Do Snapdragon Então eu vou fazer Esse vídeo para vocês Vai vir muito vídeo ainda Por aí Então se inscreve Gente Então foi isso Um beijo Até o próximo vídeo